Quantas vezes eu chorei de madrugada Pedindo o Senhor cuidar de mim São tantas aflições que me assolam Parece até que eu não vou conseguir O vento assobra forte em meu caminho O temporal de angústia vem me fazendo temer Mas eu sei que mesmo assim não estou sozinho Deus, Tu és fiel pra me proteger Sou dependente do Seu grande amor Me guia nessa estrada Há muitos vales e desertos, não posso seguir sem Ti Tu sabes que sou fraco, que eu não posso nadar Mas da fraqueza seu poder me faz prosseguir Eu não vou desistir O vento pode assoprar Minha fé na tabala Ninguém vai me parar O meu Deus é fiel Ele não vai me deixar Seguro em Suas mãos Eu posso descansar Sou dependente do Seu grande amor Me guia nessa estrada Me guia nessa estrada Há muitos vales e desertos, não posso seguir sem Ti Tu sabes que sou fraco, que eu não posso nadar Mas da fraqueza seu poder me faz prosseguir Eu não vou desistir O vento pode assoprar Minha fé na tabala Ninguém vai me parar Ninguém vai me parar O meu Deus é fiel Ele não vai me deixar Seguro em Suas mãos Eu posso descansar Eu não vou desistir O vento pode assoprar Minha fé na tabala Ninguém vai me parar Eu não vou desistir O meu Deus é fiel Ele não vai me deixar Seguro em Suas mãos Eu posso descansar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Seguro em Suas mãos Eu não vou desistir Eu posso descansar Quem olhava para ele ouvia A tristeza presente no seu olhar Quem passava perto sua voz ouvia Por favor me ajude, eu não posso enxergar Solitário aquele homem se sentia Muitos anos só vivia a merdiga Mas de repente uma multidão ele escutou E alguém pra ele assim falou É o rei Jesus que está passando por aqui O cego gritou Jesus Cristo então parou E pediu pra que o chamasse Alguém pra parte meu falou O mestre te escutou Se alegre porque ele te chama O que queres que eu te faça Alcançaste minha graça O mestre eu quero te ver O cego enxergou e saiu caminhando Pelo caminho foi a Deus glorificando Quem sabe você também não consegue o ver É só pedir com fé que ele vem te atender Não importa qual seja o seu problema O mestre está passando Ele tem solução Hoje é dia de você acreditar Que seu milagre chegou Pode a ele adorar Cego gritou Jesus Cristo então parou E pediu pra que o chamasse Alguém pra parte meu falou Alguém pra parte meu falou O mestre te escutou Se alegre porque ele te chama O que queres que eu te faça Alcançaste minha graça O mestre eu quero te ver O cego enxergou e saiu caminhando Pelo caminho foi a Deus glorificando Quem sabe você também não consegue o ver É só pedir com fé que ele vem te atender Não importa qual seja o seu problema Não importa qual seja o seu problema em mão O mestre está passando Ele tem solução Hoje é dia de você acreditar Que seu milagre chegou Pode a ele adorar Pode a ele adorar Pode a ele adorar Sem esperanças Ela chorava O que restou Ali sem vida Uma parte sua Que a morte Levou Ajoelhada Pra seu filho Falava Meu filho O que será de mim Agora sem você Dia de Deus Dia de grande tristeza Dia de grande tristeza De angústia e solidão Vendo sua parte carregada Levada pela multidão Mas Jesus Cristo ouviu seu grito E sentiu dela a compaixão Se apresentou e disse Que se pare essa grande multidão Então Jesus falou Não sores mulher Tocou no esquivo E seu filho Se pôs de pé E quem chorava De tristeza Agora de alegria Transbordou O coração ferido Agora foi curado Quem estava sozinho Agora acompanhado A morte obedece E quando Ele ordena A vida tem que retornar Dia de grande tristeza Dia de grande tristeza Dia de angústia e solidão Vendo sua parte carregada Levada pela multidão Mas Jesus Cristo ouviu seu grito E sentiu dela a compaixão Se apresentou e disse Pare essa grande multidão Então Jesus falou Não chores mulher Tocou no esquivo E seu filho Se pôs de pé E quem chorava De tristeza Agora de alegria Transbordou O coração ferido Agora foi curado Quem estava sozinho Agora acompanhado A morte obedece E quando Ele ordena A vida tem que retornar Então Jesus falou Não chores mulher Tocou no esquivo E seu filho Se pôs de pé E quem chorava E quem chorava De tristeza Agora de alegria Transbordou O coração ferido Agora foi curado Quem estava sozinho Agora acompanhado A morte obedece A morte obedece Quando Ele ordena A vida tem que retornar Tem que retornar A morte com a morte A morte com a morte Deus não te fez pra ficar aí Assentado só pensando em desistir Às vezes na vida há uma decisão É sempre preciso pra ser campeão Coragem é arma pra alguém vencer Domina esse medo, Deus é com você Escalhe esse monte e enfrente esse mar Chame por Deus que Ele vai te ajudar É só chamar e entregar seus problemas pra Deus Confiar e usar a fé que Ele te deu Você pode ir além de qualquer situação Superar as barreiras da indecisão Você pode ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Você pode ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Meu irmão Deus não te fez pra ficar aí Assentado só pensando em desistir Às vezes na vida há uma decisão É sempre preciso pra ser campeão Coragem é arma pra alguém vencer Domina esse medo, Deus é com você Escalhe esse monte e enfrente esse mar Chame por Deus que Ele vai te ajudar É só chamar e entregar seus problemas pra Deus Confiar e usar a fé que Ele te deu É só chamar e entregar seus problemas pra Deus Confiar e usar a fé que Ele te deu Você pode ir além de qualquer situação Superar as barreiras da indecisão Você pode ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Você pode ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Você pode ir, você deve ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Você pode ir, você deve ir Sempre olhar para a frente e jamais desistir Meu irmão Coragem é arma pra alguém vencer Coragem é arma pra alguém vencer Coragem é arma pra alguém vencer No princípio Deus criou Os céus, a terra e o mar No processo da criação O caos sofre transformação Nem parque toda a voz do Criador Deus disse a jeito do estil E por sua palavra uma forte luz surgiu Fez a separação da noite e do dia E a cada manhã ser trouxe a alegria Entre os arvorenos passamos sempre a cantar Fez a erva brotar lá no campo Fez fruto produzir por todo canto Em seu interior sementes para germinar Depois de ter formado toda a criatura Deus viu que ainda faltava algo pra ele criar Então ele reuniu os céus e põe-se a conversar E disse façamos o homem para tudo governar Ele pegou o barro com as mãos e alasou E segundo a sua imagem o homem ele criou Sofrou o fôlego divina e o ser no chão sem vida Deu um salto e levantou Pra Deus somos todos iguais Perante o seu olhar de amor Ele vê o ser humano De qual pra igual seja quem for Somos pó perante ele Dependentemente dele Dependentemente dele Devemos sempre nos lembrar Depois de ter formado toda a criatura Ele pegou o fôlego divina e alasou Deus viu que ainda faltava algo pra ele criar Sua imagem O homem ele criou Sofrou o fôlego De vida E o fôlego divina e alasou E o ser no chão sem vida Deu um salto e levantou Pra Deus somos todos iguais Perante o seu olhar de amor Ele vê o ser humano De qual pra igual seja quem for Somos pó perante ele Dependentemente dele Devemos sempre nos lembrar Somos pó perante ele Dependentemente dele Devemos sempre nos lembrar Somos pó perante ele Dependentemente dele Devemos sempre nos lembrar Devemos sempre nos lembrar Somos pó perante ele Dependentemente dele Devemos sempre nos lembrar Havia um homem sofrido e muito temido O chamado Cadareno O qual vivia pelos sepulcros De dias e de noite Ferindo-se com pedras Um espírito imundo escravo Visave como fera Ninguém podia poder Ninguém podia o deter As algemas se despedaçavam E as autoridades Não tinha mais Não tinha mais o que fazer Não tinha mais o que fazer Quando a esperança já não tinha Uma luz brilhou em meio A escuridão E o homem que era como fera Ao ver Jesus Foi logo ajoelhando ao chão O inferno treme quando vê O autor da salvação Então Jesus parou E logo repreendeu aquela região Que muito se agitava Que muito se agitava E se convulsionava Caído no chão Todos queriam saber O que tinha acontecido Que agora ele já conversava Em perfeitos juízos Foi o Mestre Jesus Que a liberdade deu Aquele homem foi embora Para casa e se converteu Esse mesmo Jesus Também está aqui Pra te abençoar E onde ele está O mal tem que sair Mas Quando a esperança já não tinha Uma luz brilhou em meio A escuridão E o homem que era como fera Ao ver Jesus foi logo ajoelhando Ao chão O inferno treme quando vê O autor da salvação Então Jesus parou E logo repreendeu Aquela região Que muito se agitava E se convulsionava Caído no chão Todos queriam saber O que tinha acontecido Que agora ele já conversava Em perfeito juízo Foi o Mestre Jesus A liberdade deu Aquele homem foi embora Para casa e se compreendeu Esse mesmo Jesus Também está aqui Pra te abençoar E onde ele está O mal tem que sair Pra te abençoar E onde ele está O mal tem que sair Pra te abençoar E onde ele está O mal tem que sair E... Quando amanhece o dia, ouço os passarinhos a cantar Numa linda melodia, mostram que o dia já vai começar Perto da velha porteira, a vaca leiteira eu ouço berrar Como um perfume sinto cheio de orvalho e de terra exalar Aqui distante da cidade, a felicidade em todo lugar Aqui é o meu paraíso, o meu sonho, eu vivo é nesse lugar Ai, 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 terra abençoada, fértil e regada pelas mãos de Deus Ai, 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 ai Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amo esse lugar Depois que a ponta na serra, o grande sol brilha no ar Aquecendo a plantação, fazendo então crescer e se frutificar Aqui tudo é diferente, aqui a gente sente a pobreza do ar No assuprar do vento, parece até que as folhas começam a falar Cruzando o céu azul, eu vejo tantas andorinhas em quando voar Todas cantando, anunciam que breve o verão está pra chegar Ai, 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 ai Terra abençoada, fértil e regada pelas mãos de Deus Ai, 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 ai Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amei esse lugar Ao entardecer aqui, não há trânsito e nem poluição O que vejo é alguém tranquilo na pescada lá no ribeirão A noite se aproxima e cai logo o clima aqui nesse sertão Momentos bons vêm à memória, lembranças que partem no meu coração Nessa terra eu nasci aqui mesmo, cresci muito tempo se faz Longe das grandes cidades, nesse canto, no sul de Minas Gerais Ai, 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 ai Terra abençoada, fértil e regada pelas mãos de Deus Ai, 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 ai Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amei esse lugar Ai, 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 ai Terra abençoada, fértil e regada pelas mãos de Deus Ai, 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 ai Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amei esse lugar Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amei esse lugar Meu pedaço de chão, falo de coração, eu amei esse lugar Ah, 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 ah Ajoelhado, com o rosto molhado Na sua presença, eu estou, Senhor Me faltam palavras, mas sei que tu me entendes Minha dor compreendes, nem preciso falar Sou humano imperfeito, sei que tenho defeitos Mas tua graça, mas tua graça me faz Um vaso honrado e incapaz Tu sabes minhas fraquezas Tira-me dessa tristeza Senhor, de ti eu preciso Oh, venha me ajudar Ajoelhado aos teus pés, Senhor É que eu encontro paz Felicidade, amor Ajoelhado aos teus pés, Senhor É que eu tenho mais vida Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou muito perfeito Sou mais que vencedor Sei que tenho defeitos Mas tua graça me faz Um vaso honrado e incapaz Tu sabes minhas fraquezas Tira-me dessa tristeza Senhor, de Ti eu preciso, ó, venha me ajudar Ajoelhado aos Teus pés, Senhor É que eu encontro paz, felicidade, amor Ajoelhado aos Teus pés, Senhor É que eu tenho mais vida, sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Sei que a igreja vai embora Para um lugar de glória bem longe daqui Sei que o mundo não conhece A humanidade perece só e sem ter Jesus Eu não sei, amigo, o dia e nem a hora que Ele vem Ele não deixou escrito, não disse nada pra ninguém Mas a qualquer momento a trombeta no céu vai tocar E na hora de Deus, Jesus irá voltar Vai voltar Aquele que no jeito cego anilorou E seu suor e sangue seu rosto banhou Pra nos salvar o carro e se perder Vai voltar Aquele que ao ser flagelado suportou Aquele que sendo soldado ainda perdoou Nas nuvens todo olho ovelha Eu não quero ficar Eu quero ir para o céu Cantar no lindo corpo Adorar o rei dos reis do Emmanuel Temos que preparar Pra encontrar com Ele E na eternidade um dia descansar Pra sempre ao lado dEle Eu quero ir para o céu Eu não sei, amigo, o dia e nem a hora que Ele vem Ele não deixou escrito, não disse nada pra ninguém Mas a qualquer momento a trombeta no céu vai tocar E na hora de Deus, Jesus irá voltar Vai voltar Aquele que no jeito cego anilorou E seu suor e sangue seu rosto banhou Pra nos salvar o carro e se perder Vai voltar Aquele que ao ser flagelado suportou Aquele que sendo zombado ainda perdoou Aquele que sendo zombado ainda perdoou Nas nuvens todo olho ovelha Eu não quero ficar Eu quero ir para os céus Cantar no lindo coro Cantar no lindo coro adorar o rei dos reis do Emmanuel Temos que preparar Pra encontrar com ele E na eternidade um dia descansar Pra sempre ao lado dEle Eu não quero ficar Eu quero ir para o céu E na eternidade um dia descansar E na eternidade um dia descansar Pra sempre ao lado dEle Ao lado dEle Foi assim que o nosso amor nasceu Eu simplesmente te olhei Seu olhar me correspondeu A distância Que o tempo não pôde apagar Nossa esperança De um dia juntos caminhar Deus é prova O quanto eu amo você Por mais que eu tente É impossível te esquecer Sol que aquece os meus dias Chuva que molha o meu chão Você mora dentro do meu coração Pra cada vida Deus fez um grande amor Alguém especial Que abala o sentimento Isso é normal Despara o coração Quando esse alguém diz Eu amo você O que eu sonhava Deus fez acontecer Deus se lembrou de mim A Ele eu agradeço A você Diva sim Amor eternamente Sempre vou te amar Deus é prova O quanto eu amo você O mais que eu tente É impossível te esquecer Sol que aquece os meus dias Chuva que molha o meu chão Você mora dentro do meu coração Pra cada vida Deus fez um grande amor Alguém especial Que abala o sentimento Isso é normal Despara o coração Quando esse alguém diz Eu amo você O que eu sonhava Deus fez acontecer Deus se lembrou de mim A Ele eu agradeço A você Diva sim Amor eternamente Sempre vou te amar Pra cada vida Pra cada vida Deus fez um grande amor Alguém especial Acabar o sentimento Acabar o sentimento Isso é normal Dispara o coração Quando esse alguém diz Eu amo você O que eu sonhava Deus fez acontecer Deus fez acontecer Deus se lembrou de mim A Ele eu agradeço A você Diva sim Amor eternamente Sempre vou te amar Amor eternamente Amor eternamente Sempre vou te amar Amor eternamente Sempre vou te amar Amor eternamente 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 Obrigado.